Todas, porque a dicção dele é muito boa, mano Ele fala assim, na verdade eu canto aquilo que difere nível carinho compatível Mas não passa no canal domingo Aquilo que se fala que é importante pra nação Mas que se foda, eu falo mesmo rapidão como quem bate o coração Entendeu? Entendeu não? Desculpa, mas chegou foda, espia aí Vou buscar aí, pode falar Tô suando aí Não entendi Não entendi nada Mano, a primeira impressão é a melhor música do ano Não é possível, irmão Mano, a primeira impressão é a melhor música do ano